E aí gente que gosta de café, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Café do Mês, trazendo hoje essa figura sensacional, que é a Vanessa Moreno. A gente se encontra há pouco, mas a gente tem uma energia muito boa, gosta de bater papo, gosta de trocar ideia. Seja bem-vinda. Obrigada. A Vanessa, ela é a proprietária do Café Moreno e vai falar agora um pouquinho de onde que é o Café Moreno. O Café Moreno, ele é de Ibiraci, a gente produz café lá numa altitude média de 1.100 metros. É um café que tem uma história de paixão pela plantação, que vem dos meus avós. Ah, isso que eu ia falar, você é novinha, você é qual geração da família? Só a terceira. Terceira geração. Terceira geração. Meu avô começou a plantar café, não deu continuidade e minha mãe com aquele sonho ainda de continuar o trabalho que ele tinha feito, resolveu plantar o café. E agora a gente começou mais no foco do Café Especial. Você que trouxe o Café Especial ou sua mãe que trouxe o Café Especial? Eu que trouxe o Café Especial. Na verdade ela trouxe porque ela produzia e não sabia que produzia o Café Especial. Ela tinha café especial e não tinha conhecimento. Então a gente fez o mapeamento na fazenda e descobriu que 90% da nossa plantação era especial e ela não sabia. Então essa foi... Estava perdendo dinheiro ano a ano e aí vocês conseguiram trabalhar. Estava, a gente já estava trabalhando para conseguir melhorar ainda mais. Mas a história de lá seguiu esse roteiro do Café Moderno da Terceira Onda, que é o filho que está fora acaba voltando e trazendo essa modernidade. A ideia de trazer a marca é exatamente essa, me aproximar mais da minha família e conseguir equalizar essa minha paixão pela natureza, pelo café e ficar mais próximo do negócio deles. Você não mora em Ibirassi, você mora em outro lugar. Eu moro em São Paulo, mas praticamente todos os finais de semana eu volto para conseguir acompanhar o processo de perto e me integrar cada vez mais. E a proposta é essa, você ir se integrando e se aproximando mais para a fazenda até poder tocar a sua marca. Exatamente, exatamente isso. A gente fez esse mapeamento para descobrir onde estava o nosso melhor café e com foco em trazer mais essa questão da mulher na produção de café. Ah, isso que eu ia perguntar. Como que é esse trabalho feminino que vocês têm? São várias mulheres que participam da produção do café. É, a gente tem algumas mulheres que são chaves assim para o negócio, para o café morando. A minha mãe, que é dona da porra toda. Ah, legal. E a colheita a gente fez também, deu foco para mulheres que colhem café, que já estavam envolvidas em todo o processo, só que nunca tiveram visibilidade. Geralmente quem vai à frente da produção é o homem da família, é o chefe dos colhedores de café, é a galera que vem de ônibus para fazer o trabalho, mas nunca era mulher, nunca a mulher era vista. E a mulher é aquela que leva aquela delicadeza para escolher o melhor grão de café. Então a gente quis explorar essa parte delicada, focada, determinada da mulher. Então nós selecionamos um grupo para fazer essa colheita seletiva, terreiro suspenso. Você faz colheita seletiva? Faz colheita seletiva. Você trabalha com colheita seletiva. Faz colheita seletiva. E deixa eu te perguntar, você toma café em casa, que método você prefere? Eu tomo em casa, eu prefiro o coado, prensa francesa. Rádio, prensa. E vou fazer um para a gente, vou fazer um café moreno aqui enquanto a gente vai conversando, vou fazer na presca. Pode ser, você conhece, você gosta? Gosto bastante. Eu trouxe as coisinhas aqui. Eu gosto bastante de preparar na presca. Eu vou usar até a balança... Ah, a gente vai ter, gente, esse mês, o kit do café do mês vai ser o moreno e a balança dosadora da presca, que está aqui para vocês. Eu já deixei moído aqui. Eu vou pesar na balancinha 20 gramas para preparar um café para a gente. Por que você prefere? Você estava me falando agora há pouco. Por que você não gosta muito da italiana, que você prefere o rário? Eu acho que vai muito do café, assim. Tem cafés que eu gosto mais do coado, porque extrai mais a doçura. E a italiana eu sinto que ela realça mais a acidez do café. E eu gosto mais daquela questão equilibrada entre a acidez e a doçura. Ah, legal. Ah, sabe o que eu gosto de fazer vídeo na internet? Porque as coisas aqui funcionam meio mágicas. Eu estralo o dedo assim e peço uma água, ela aparece, dá uma olhada. Vou colocar aqui, eu separei uma água quente para a gente. Já eu vou fazer esse café moreno para a gente tomar. E quais são as características sensoriais do moreno? Fala para a gente. O café moreno tem notas de caramelo, chocolate. E o que é mais interessante é que ele tem uma acidez cítrica de tangerina. Isso é bem difícil de encontrar. É um café que eu gosto bastante, eu tenho feito muito aqui no café. Vocês que vierem aqui vão poder tomar, ele vai estar no Expresso nos próximos 30 dias. E ele é bem bacana no Expresso que eu já tomei. No Expresso ele fica bem bacana. E quais são os seus projetos, Vanessa, para o moreno daqui para frente? O projeto para o moreno é envolver a nossa fazenda cada vez mais um café de qualidade. Mais cafés especiais, a gente está plantando mais e experimentando outras variedades e trazer coisa nova. E qual variedade que vocês usam? Hoje a gente tem um catuaí amarelo, catuaí vermelho, que são os nossos carro-chefes, mas vem novidade por aí. Ah, legal. Agora que você produz café especial, como é que você vive lá em São Paulo? Você só toma café moreno, você só procura lugares de café especial? Como é que você vive com isso? Cara, é difícil isso, porque uma vez que você começa a tomar café especial, você nunca mais consegue voltar para o tradicional. E a galera lá de São Paulo fala que eu estraguei o paladar. Fala, agora eu fico enjoado, agora eu só quero tomar café moreno, agora eu só quero tomar café especiais. Eu não vou em qualquer cafeteria, eu vejo uma pessoa que conhece, que sabe, que foi buscar o café direto do produtor. Isso tem acontecido muito, né, esse comércio direto. E levar essa história para o consumidor final tem sido a melhor experiência. É muito bacana, eu gosto muito desse contato com o público final que a gente tem aqui na loja. E a galera pira com a história do café, desse negócio da nova geração ser produzida. E lá em São Paulo eles não têm muito acesso a isso, tem, tipo, o contato com o produtor. Não, mas eu digo assim, do contato direto com o produtor, você é uma exceção lá, né, deles terem contato com você que é produtora. Isso é muito legal. Então quando você começa a mostrar o café e falar, eu produzi lá no interior, a pessoa olha o seu café, óbvio, né, a qualidade, né. Com outra cara. Mas aquela experiência de falar, eu tô tomando café com quem produziu, é muito bacana. Mas as cafeterias são bem especializadas, tem crescido bastante esse mercado. Não falta opção de ir. Tem muita coisa legal. Mas é que aqui, por exemplo, no Olinto, a gente tem produtor todos os dias, não tem um dia que não venha um produtor de café aqui. Lá em São Paulo, para ter um produtor de café dentro de uma cafeteria, é convidado especial, é mais difícil, é uma coisa diferente. E aí, algum recado que você quer deixar para quem produz, para quem toma café? Venham para a Olinto, venham tomar cafés especiais aqui, esse lugar aconchegante, com essa energia incrível desse cara aqui. E, gente, só lembrando, o Moreno está aqui nas prateleiras esse mês, e você pode comprar pela internet também, que a gente vende, a gente entrega, é só pedir por e-mail. olintocafé.com, que compensa. Venham para a Olinto. E vem visitar a gente, por favor. E quando vocês virem, quem vier de São Paulo para comprar café, tragam mais a Vanessa, que era legal pra caralho. E a gente quer que ela venha mais vezes. Muito obrigado pela visita. Obrigado pela visita. Bons cafés. Obrigada pelo convite.